I want you to know the power of the underground We'll fight alone, just as we used to do in those days Alright, fight just like we used to do Rua da madruga, boladão na fuga, Michel Puga sou eu Postura oposta do seu madruga, me suga Tudo que a sociedade encena seu lema Mata minha alma e envenena Problemas, não são maiores que meus dilemas Esquemas, não corroberam meus próprios lemas Apenas reescrevi minhas cenas Quebrei meu rivotril, junto o barril comece aos gemas Aí, eles dizem que você não é capaz Aí, eles querem arrancar a tua paz Negue, enfrenta eles, não deu passo pra trás Rapaz, pega essa merda de sonho e faz Aí, sai desse quarto agora O silver tape pra calar a boca dele, está lá fora Ora, não diga pro senhor que não consegue Tu é forte, a prova é que eu venci até a morte Moleque, me diz o que tu quer Digo se tu consegue quando tu me apresentar a tua fé Deixa eles virem, deixa gargalhar, neguinho A vida é tua, não importa o que os outros vão pensar Continua, segura forte o remo Que no meio do rio vai entender que é você por você mesmo E no final do rio vai esquecer suas mágoas Vai ver seu inimigo refletindo sobre as águas Você é mais forte que tu acha Sucesso é só questão de esforço, não relaxa Natasha, Smirnoff, Orloff, Absolute Bagut e Lude, põe sua voz no mute Irmão, sobe a montanha e se retira Olha o mundo lá embaixo, a tua vida é uma mentira Enxerga a ira, os falsos amigos que só conspira A mina que tu pira, escondendo a bomba gira Respira, inspira, insira, reflexão Irmão, conheça o poder da solidão Conheceu, esqueceu o seu receio É, agora desce e mostra pra esse mundo porque veio Nada nem ninguém vai te parar Não, não importa quando tem que levantar Não, não importa quando tem que estudar Neguinho, só importa onde que tu quer chegar Jão, são fracos e mais fracos empilhando suas fraquezas Comendo um ao outro, te querem de sobremesa Surpresa, o mundo quer mudar minha trajetória Pros fracos, eu deixo meu legado de vitória A glória é mais dolorosa do que tu pensa Força, honra, soldado, agora vá e vença Ortex, eu deixo meu legado de vitória